O evento How To Do, ele é muito... ele é a minha cara, é bem família mesmo, e assim, entrega. O sofrimento que eu tive para receber entrega em vários eventos que eu fui, eu não queria que as pessoas que estivessem nesse evento passassem por isso. Concretizar essa ideia, materializar essa ideia, foi muito a minha cara, e muita gente veio falar, Luciano, é muito família, é muito você, isso aqui está bem bacana, e assim, agora eu trouxe meu esposo, agora eu trouxe minha esposa, e quando isso aconteceu, para mim foi uma satisfação muito grande. No marketing digital, em várias outras profissões, mas o marketing digital, ele dá um distanciamento, não no intelectual, dá um distanciamento no envolvimento com tudo que a gente faz, quando a sua esposa ou o seu esposo não estão envolvidos e congruentes. E no meu evento, isso pôde ficar muito claro, minha esposa estava lá, meus filhos estavam lá, irmão, amigos, então muita gente levou esposo, esposa, tinha crianças lá, então, ou seja, a família se envolvendo, recebendo mais e entendendo como que funciona o marketing digital, nesse caso, voltado para produtos perpétuos, para venda todos os dias. Quando eu digo que transformar a vida de outras pessoas é mais importante do que transformar a minha, claro que a minha também vai ser transformada quando eu transformo a vida de outras pessoas. E o termo transformação, essa ação que faz a transformar por dentro para fora, isso fez toda a diferença no meu evento. Por exemplo, eu vi o pessoal do SOM, da equipe de SOM, falar assim, Luciano, uma palestra que eu pude entender ela melhor, eu não entendo nada disso aí que vocês estão falando, mas eu entendi agora como que eu vou vender muito mais os meus serviços. Para mim foi muito gratificante ver o garçom dizer assim, olha, o pouco que eu pude assistir, eu entendi o que eu vou ter que fazer para vender a minha casa, e eu estava com dificuldade de vender uma casa, então agora eu entendi e eu sei exatamente o que é que eu tenho que fazer. Nesse evento How to Do, nós tivemos massagistas lá, para tirar aquela tensão, aquele quick massage, reflexologia, e conversando com algumas delas, elas disseram assim, nossa, faz todo sentido para a gente lotar a nossa agenda agora. Ou seja, pequenas coisas, até mesmo de quem é CLT, carteira assinada, ou de quem tem o próprio negócio ali físico, que não está no marketing, de produtos digitais que não são palpáveis, serviços também, entenderam tudo isso aí. O pessoal do hotel veio dizer, nossa, faz todo sentido para nós agora, tudo que você está fazendo. Então, isso tudo, para mim, é uma satisfação muito grande. Na hora que eu vi palestrantes felizes falando assim, cara, a energia do palco é tão contagiante que a gente não quer sair de lá. E a maioria deles passaram do tempo porque não queriam sair do palco. Ver as pessoas às 10 horas da noite, todos sem piscar, tirando foto do telão e recebendo informações úteis que vão ajudá-las em tempo real. Ou seja, o que os palestrantes estão fazendo hoje, eles entregaram no palco. Claro, cada um dentro da linha de segmento, que nós traçamos essa linha de todo o evento. Isso foi sensacional. Todas essas gravações, todos os vídeos, depoimentos, tudo entregue com sete dias. E não são sete dias úteis. São sete dias corridos. Tudo entregue dentro de uma plataforma, pronto, com os slides para fazer download, material, para fazer impressão, para você colocar na prática. Isso tudo foi programado nos mínimos detalhes. E eu fiquei muito feliz com isso. Uma forma de gratidão disso tudo foi ver os olhos das pessoas brilharem quando eles viram a entrega e chegaram ao final do evento com vontade de quero mais. O evento How to Do, ele veio para ficar. Mas não somente como um evento. Ele veio como um produto que vai ajudar você a transformar a vida de outras pessoas colocando em vendas todos os dias na prática. Como fazer. É isso.